Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão vendo aqui? Vocês sabem o que é isso, né? Sorriso no rosto, afinal hoje é dia de Atlético, Furacão volta a campo, mais um jogo contra o Flamengo, até meu avô me ligou, caramba, vai ter um Flamengo e Atlético novamente na temporada, eu falei, é avô, novamente, parece que a gente está vivendo no Flamengo e Atlético, parece que eu abro a geladeira, está ali a carinha do Everton Ribeiro, sabe? Mas dessa vez o confronto é pelo Campeonato Brasileiro, a gente até que jogou recente pelo Brasileirão, tomou uma sapecada no Maracanã, um jogo que o Atlético opta por ir com a equipe reserva, acho que é uma boa estratégia no final das contas, sabe? Não ia ganhar aquele jogo mesmo, mas esse jogo a gente precisa ganhar, a gente precisa jogar muito para conseguir os três pontos e se afastar de uma zona perigosa que o Atlético acabou entrando, né? Quem diria, rapaziada, quem diria? O líder das primeiras rodadas, o time que se defendia maravilhosamente bem, o carrossel de Antônio Oliveira foi parar numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, aí vocês vão me perguntar, pô Tiago, por que você está animado assim? O Atlético está ferrado no Brasileirão e você feliz, você empolgado? Irmão, eu estou feliz, eu estou empolgado porque hoje é jogo grande e eu sei que esse elenco gosta de jogo grande, eu sei que esse elenco gosta de ser enfrentado pelos pica, pelos bons, tá ligado? Não é por qualquer um, é pelos caras grandão mesmo. Enfrentar uma Chapecoense não dá o friozinho na barriga necessário para os nossos jogadores, mas enfrentar o Flamengo, todo mundo fica empolgado e joga pra caramba. Mas falando sério, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer em relação a esse jogo é como o Atlético conseguiu eliminar o Flamengo da Copa do Brasil? Lembrando, foi um confronto de 180 minutos, jogo na Arena da Baixada, o Flamengo veio até com uma escalação parecida, o final tem muitos desfalques, né? Foi um jogo que o Atlético se perde numa bobeira, na realidade são duas jogadas aéreas que acabam resultando os gols do Flamengo. Enquanto isso, enquanto o Atlético teve imposição física, enquanto o Atlético rodou bem a bola, enquanto o Atlético conseguiu se impor no jogo, eu acho que essa palavrinha é muito importante, essa atitude que o time tem que ter é muito importante e é essa atitude que vem faltando no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Flamengo na Baixada, o Atlético conseguiu se impor, sabe? Conseguiu ocupar o campo de ataque, conseguiu buscar soluções ofensivas, como o Abner, como ponta, inclusive dar uma assistência para o gol do Kaiser. Então, no final das contas, acho que esse jogo é uma boa inspiração para não repetir os erros na defesa, isso é importantíssimo. Acho que um grande motivo do Atlético estar nessa situação também é pelo fato de sofrer gols constantemente e, principalmente, na hora de ser certeiro lá na frente, porque a gente vem produzindo muitas chances, só que essas chances não vêm se revertendo em gol, né? Naquele jogo foram dois gols. E no jogo do Maracanã, mais gols ainda. Foram três gols, dessa vez só gols do Atlético. Acho que o difícil a gente ver é uma partida onde o Atlético basicamente se defenda, como foi no Maracanã. O Atlético teve uma estratégia muito clara naquele jogo, que era abaixar as linhas e sair na maior velocidade possível, né? E nessa maior velocidade possível que a gente viu os gols nascendo. Então, acho que vai ser um jogo mais equilibrado, de verdade. Meu pensamento para o jogo vai ser esse. Então, respondendo, como o Atlético se classificou contra o Flamengo? Foi mais ou menos assim. O Atlético pode fazer o mesmo nesse jogo do Campeonato Brasileiro? Acho que pode, sabe? Eu acho que tem um fator que precisa ser levado em consideração e muito importante, que é como os jogadores vão lidar com essa partida mentalmente, sabe? Porque você, numa semifinal de Copa do Brasil, eventualmente, seu pico mental, seu pico de concentração, seu pico de cara, eu preciso ganhar essa partida, eu quero ganhar essa partida, ele é muito alto, sabe? Então, eventualmente, seu desempenho aumenta. Não é a mesma coisa no Campeonato Brasileiro. É apenas mais um jogo de Campeonato Brasileiro. A questão é, a corda no pescoço do Atlético começa a dar aquela enforcadinha, sabe? Então, é um jogo de Campeonato Brasileiro, mas talvez a gente não tenha enfrentado um jogo de Campeonato Brasileiro tão importante. Porque no começo, beleza, é legal ali pontuar, é legal você estar nas primeiras posições, é legal pra caramba. Mas necessidade é agora. O Atlético não teve uma necessidade na parte de cima da tabela enquanto estava ali. Necessidade é agora. Perigo, a gente está vendo agora. Sabe? Dificuldade, a gente está vendo agora. Todo cenário mais complicado possível, a gente está vendo agora. Então, no final das contas, é pra entender. Deu ruim. Entramos na briga. Não tem como ser mais claro quanto a isso. Estamos na dificuldade. Vamos sofrer. Sabe? Então, seu Nicão, tem que jogar. Seu Terãs, senhor Terãs, precisa voltar a ter um rendimento satisfatório. Participar mais do jogo, buscar mais a bola. Sabe? Se aquele Terãs do comecinho, óbvio que é difícil você manter aquele ritmo. Eu sabia que o Terãs ia cair de rendimento. Mas não tanto. Não tanto. Nicão precisa fazer uma partida semelhante ao que ele fez na Copa do Brasil. Kaiser. Kaiser, 7-9. Eu sei que contra eles, você gosta de jogar 7-9. Eu sei que contra eles, é especial pra você, 7-9. Então, vamos deixar uma bolinha no gol. Os laterais têm que apoiar bastante. Não adianta ter uma postura cautelosa até tomar gol. A gente toma gol todos os jogos. A gente toma gol independente de ir contra quem seja. Contra a Chapecoense ou contra o Flamengo. Contra o Bahia e contra o Palmeiras. Contra o Galo e contra o Sport. O Atlético toma sempre gol. Então, tem que atacar. Tem que ter começo intenso. Assim como era com o Antônio Oliveira. Não aconteceu tanta coisa que acabou derrubando o Antônio? Mas precisa recuperar um pouquinho daquele espírito de vou buscar o gol desde o começo. A gente tem boas armas. Infelizmente, o Pedro Rocha não vai pro jogo. Mas tem os jovens ali. Tem o Bissoli, tem o Jaga. Aproveitar os desfalques dos caras. A gente já sabe o caminho. A gente sabe que o Isla deixa muito espaço. A gente sabe que o Léo Pereira, no confronto direto com o atacante, ele acaba sofrendo. A gente sabe que o Everton Ribeiro e o Andréas vão tentar explorar entre linha. Não adianta falar de tática. De tática contra o Flamengo, eu já falei. Precisa falar de espírito. Precisa que Thiago Heleno, Santos e Nicão, que são ídolos da instituição, se sobressaiam. É o momento de falar mais alto no vestiário. É o momento de bater no peito e falar não, vamos passar sufoco. Vamos conquistar esse resultado. Nem que seja na marra. A Baixada tem que estar hostil para os que forem. Hostil. Quem for que estiver vendo esse vídeo, canta, xinga, incomoda a equipe do Flamengo. Sabe? A gente não pode entrar numa zona de rebaixamento. Se entrar vai ser difícil de sair. Não acho que o drama vai ser tanto. Mas acho que a gente precisa evitar o drama. Precisa jogar o suficiente para evitar o drama. A gente já jogou contra a Fortaleza, Bragantino, Fluminense, Grêmio, Atlético Uniense, Inter, LDU, Penharol, Flamengo, Santos. Sabe? O Atlético acumula boas atuações ao longo da temporada. Não é algo inédito. A gente não está pedindo algo que vocês não saibam fazer. A gente está pedindo algo que vocês já fizeram muito. Mas precisa voltar a fazer no Campeonato Brasileiro. Eu sei que o calendário é uma merda. Eu sei que vocês estão esgotados. Eu sei que o elenco é curto. Mas não tem jeito. Vocês fizeram tanto para esse ano ficar marcado pelos títulos, pelas conquistas, pelas copas. E pode ficar. Daqui a poucos dias a gente vai estar viajando para Montevidéu para comemorar junto. Eu já estou ansioso desde já. A gente vai comemorar junto. Eu não tenho dúvida. Mas para isso, a gente precisa estar tranquilo no Brasileirão. Precisa jogar muito contra o Flamengo. Precisa jogar muito contra o Bragantino, contra o Ceará, contra quem for. Contra a Inter. O Atlético precisa ter esse respiro. E eu conto com vocês, jogadores. Eu conto com vocês, torcedores que vão na arena. Vamos começar essa sequência para tirar o Atlético dessa zona. Sempre que esse Atlético foi exigido ao longo da temporada, ele conseguiu dar uma resposta. Ah, mas com o Valentim eu tenho dúvida. Irmão, é para estar Paulo Paltura, é para estar qualquer um ali no banco de reservas. A gente não pode ficar numa de escolher situação, não. É situação decisiva. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Sabe? Já esperamos muito no Campeonato Brasileiro. Já acumulamos muito jogo que revoltou o torcedor pela postura da equipe. Dessa vez a postura precisa ser diferente, esse elenco sabe. Eu sei que esse elenco sabe. Por isso que eu fico um pouquinho mais tranquilo. E daqui a pouquinho a gente está abrindo live, daqui a pouquinho tem como eu escalaria o Atlético. Tamo junto, é nóis. Para cima dos caras, porque na arena a gente vai começar a mandar. Nesse Campeonato Brasileiro a gente vai começar a mandar. Tarde, mas vai começar. Tarde, mas vai começar.